Pessoal, é o seguinte, essa combinação aqui, ó, massa de polir e aquele abençoado ali, ó, V40, será que funciona, cara? Pronto, olha a peça aí, é pintura clara, mas tá vendo os defeitos? Cês tão vendo, né? Dá pra ver, né? Pronto, não tem como dizer assim, ah, mas faz um carro escuro, olha isso, ó, tá? Isso aí também tem marca de lixo ali, tá? Mas olha aquele riscadão ali, certo? Pronto, dá pra ver o defeito? Então é o seguinte, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como é que você vai fazer pra isso, junto com isso, dar certo, ok? Então, olha pra mim aqui agora, olha no zóio do teu braço. Então assim, ó, se você não me conhece, sou Sampaio, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou especialista de teste automotiva. É, essa carinha aqui de príncipe inglês, não vim assim especialista? Sim, pois é, meu amigo, engraçado, né? Mas fala o seguinte, olha meus vídeos, ficando direitinho, acompanha que você vai curtir. E outra coisa, se você quer aprender a tirar leite de pedra, a realmente se tornar um polidor, um bom profissional, link na, primeiro link na descrição, tá? Venha ser aluno do clube, é, que já tem mais de 400 pessoas. Depois, tamo junto, bora pro conteúdo agora, chega de mim, menina, filha de curso. Bora lá. Seguinte, olha quantas bonitas eu tenho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sabe quantas bonitas eu vou usar? Uma. Nossa, Sampaio, tu vai usar uma bonita. É, papá. Uma bonita, ó, ó. Eita, é uma só. E aquela maquininha ali, ó. A boa e velha rotativa, sim. Bora lá. É o seguinte, eu vou deixar o celular posicionado aqui, porque, ó, olha só o estado. Então, ó, tô higienizando, tô higienizando, ó, tô higienizando, tô higienizando, já tá bem desmontado, já. Olha isso aqui também, ó. Ó, todo desmontado já, o banquinho que eu tô usando lá dentro, esse pincel lá dentro, ó. Então, vi, aqui tô, enfim, tá difícil arrumar espaço. Então, eu vou colocar o celular aqui. Ó, porque vai dar pra vocês verem, tá vendo? Vou colocar aqui posicionado. Ele vai ficar... Eita, nós. Ele vai ficar paradinho aí, ó, que eu vou me posicionar do lado de lá. Você vai conseguir acompanhar o processo, se você quiser, ó. Eu até aproximo. Você vai conseguir ver tudo, ok? Então, sem mimimi, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Porque eu vou te mostrar aqui agora, ninguém te mostra na internet, ok? Detalhe importante, mas eu preciso falar, você sabe que a peça precisa estar descontaminada, né, meu amigo? Então, pronto. Já descontaminei. Eu tô aqui com o IPA da Evox. Gostei muito desse produto aqui, ó. IPA da Evox, tá? Eu vou usar uma massa de polir da Lincoln e o V40 da Winx. Você vai falar, nossa, Sampaio. Nossa, Sampaio. Você vai usar massa de polir junto com o V40? É isso aí mesmo que você tá ouvindo. Massa de polir junto com o V40. E aí, deixa eu ver se eu consigo, gente. Eu vou fazer o seguinte, tá? Pra ficar melhor. Deixa eu ver. Na hora eu ligo o flash, né? Faço edição aí e ligo o flash pra gente conseguir ver. Eu vou alongar esse espaço aqui, ó. Porque eu quero fazer dois processos. Eu quero fazer um só com o V40 e um com a nossa misturinha. Ai, furou a luva, velho. Mas enfim, certo? Então tá aí, ó. Vou fazer aqui, tá? E eu vou colocar a minha pele aqui, ó. Lembrando que toda a peça aqui, galera, tá do mesmo jeito. Beleza? Só que... É, deixa eu ver se eu tirar o celular pra poder mostrar pra vocês, né? Porque sempre tem. Então, ó. Deixa eu baixar a iluminação aqui. Porque aí fica muito mais fácil da gente conseguir ver. Ó. Vou aproximar. Aproxima mais. Pronto. Tá dando pra ver os defeitos, certo? E aqui, ó. Pelo mesmo jeito. O mesmo jeito, tá vendo? Ó o tanto de risco aqui na peça. Deixa eu parar a célula melhor aqui, gente. Ó. Ali. Aqui. Ó. Tá bem riscado também, tá vendo? Ó. Nada de diferente. Só que ali dá pra ver mais, né? Porque eu tô pegando muito o foco. Então, o que que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer na parte de baixo. Somente com V40. E vou fazer na parte que, aparentemente, no vídeo aí, tá mostrando pra vocês que tá mais judiada, que é a parte de cima. Aí eu vou fazer com a nossa misturinha. Porque aí fica mais fácil pra vocês conseguirem também identificar. Pô, qual foi o resultado só com V40? E qual foi o resultado com a misturia do Sampa? Opa. É Ré do Sampa. Beleza? Deixa eu chegar esse banco pra cá. Tem que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado porque esses bancos, eles têm uns terminaizinhos. Pra quem não sabe, tá? Tem uns terminaizinhos que vão debaixo do banco. Deixa eu pegar ali no microfone. Eu vou passar aqui porque deu um empoeirado. Porque eu fiquei muito tempo sem mexer. Certo? Ó, deu um empoeirado. Vou passar o ímpar aqui só pra... Dá uma bocadinha. Pronto. Aqui já tá descontaminado. Tererê, tererê. E aí, galera? Vamos lá. Vou iniciar o processo. Aqui eu vou fazer com a nossa misturinha. E aqui não. Ok? Vamos lá. Deixa eu peraí. Antes de eu começar, deixa eu ver se está no... 1080p. Porque se estiver em 4K, ele só vai gravar 8 minutos. Peraí. Aí, ó. Voltei. Tava em 1080p. Ou, tava em 4K. Isso aí ia gravar 8 minutos e ia parar. Então, marcha, né? Vamos lá. Detalhe importantíssimo. O E40, ele é um 4 em 1. Ele não é um produto específico pra fazer remoção de defeitos. Então, algumas pessoas falaram, ah, é um produto mascarador. Não. Não é um produto mascarador. Ele entrega o que ele propõe. Ele é um produto 4 em 1. O corte é feito no luxo de proteção. Se ele tem proteção, no automático ele vai acabar mascarando. Não tem jeito. Ele é feito por um comercial, né? Por um... Talvez um semi-técnico. Se bem que eu tenho vídeos no canal mostrando e fazendo polimento técnico com ele. Mas a proposta dele não é essa. Então, não reclama que você tá usando o E40 e ele tá mascarando. Se você quer um produto que não mascara, pega um produto específico pra corte. Pega um produto específico pra refil. Não reclama de um produto porque ele entrega o que ele propõe. Essa é a proposta dele. 4 em 1. Certo? Não queira demais. Não queira uma Ferrari se você tá comprando um Fusca. Um exemplo. Beleza? Então, bora lá. Não tô falando que esse produto é um Fusca, tá gente? Porque esse produto ele é... Eu gosto dele pra caramba. Vamos lá então, ó. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E por que que eu tô usando a massa de polir, gente? Porque a massa de polir, ela é uma das coisas que tem mais fácil aí pro pessoal. Mais fácil acesso, tá? E aí eu ainda vou te dar duas dicas, tá? Bom, duas dicas, ó. Você pode, se você quiser, iniciar o processo somente primeiro com a massa. Sem crise. Sem crise. E depois você refinar com o V40, que dá bom. Mas se você quiser potencializar o próprio V40, primeiro você vai passar o V40 na peça. Passou o V40 na peça, você vai vir aqui, ó. Vai espanhar o V40 na peça. E aí? Espalhou. Pronto. Pronto. Pronto, só. Espalhei agora. Agora você vai colocar mais um pouquinho pra dar uma melhorada ainda mais na lubrificação. E agora você vai vir com essa bichinha aqui, ó. Só que olha a quantidade. Presta atenção, tá? Ó. Eu peguei aqui, ó. Ó. Eu não peguei muito. Deixa eu focar no meu dedo. Tá vendo, ó? Ó. Certo? Focar lá novamente. E aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou espalhar aqui. Aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí, detalhe importante. Por que é que é bom fazer isso antes? É simples. Então, você tem um nível de lubrificação muito boa e você não acabar fazendo com que a massa de polia, ela danifique o seu resultado final, que seria o acabamento reto, rapá. Beleza? Então, faça desse jeito. Porque aí você vai ter uma lubrificação um pouco, quer dizer, bem mais alta. Você vai conseguir trabalhar sem perder tanto acabamento. Porque, lógico, se você bota aparelho ali, né, a mesma quantidade, você pode acabar perdendo acabamento. Porque a massa de polia, ela é muito abrasiva. Ela contém abrasivos em excesso. Em excesso não, né? Contém abrasivos bastante. Demais. Beleza? Bora? Vamos lá. Gretar tá feita. Já era. Vou pegar uma microfibra. Tá? Lembrando, galera. Lembrando. É muito importante lembrar. Aquela peça tá lixada. A gente não pode esperar um resultado magnífico. Mas eu quero que vocês entendam da seguinte maneira. Se nós estamos trabalhando com V40 misturado com a massa de polia, nós vamos ter um poder de corte superior, certo? Se fosse somente a massa de polia, ótimo. Se fosse com a boina de lá, melhor ainda. Mas qual é a ideia aqui? Eu trabalhar em condições parecidas ou idênticas ao pessoal de casa. Que tem somente uma massa de polia, o V40 e uma boina de espuma. Que é o que a galera tá mais comprando agora. E eu também digo que você vai conseguir um acabamento melhor, principalmente se você foi iniciante. Oxi, tá vibrando aí uma hora dessa, meu amigo? Pera aí, pô. Deixa eu gravar meu negócio aqui. Então, ó. Aqui. Top. Eu vou passar o IPA direto na microfibra, ó. Ó. Então, deixa eu ver só vendo se tá vendo. Vamos ver como é que ficou. Top. Top. Deixa eu olhar aqui. Certo. Certo. Muito bom. Agora eu vou jogar aqui, ó. E agora eu vou fazer embaixo. Beleza? Só ir ali. Ó. Tem muita marca de lixa que não saiu. Já dizer logo a vocês. Mas melhorou muito. Comparado ao que estava. Mas marca de lixa ainda não saiu. Aí, pra sair, eu teria que vir com a boina de lã, pelo menos. Mas repetindo. Isso aqui é um teste pra mostrar a vocês. Que aumenta, assim, o poder de corte. Então, se você... É um cara. Oxi. É. Oxi, 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 oxi. Foi mal aí, galera. Foi mal, meu povo. Foi mal. Foi mal. Tive que... Você virou uma batida aí, né? Deve ter tomado um susto. Mas não tem sinal. É que eu achei que tinha um bicho ali atrás, pô. Passando ali. Você vê esse barulhinho de papel? Aí, ó. Isso aí é minha esposa. Mandando bem muito de foto pra mim. Aí é minha filha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Oxi. Não é que eu tô tirando se eu vou usar a mesma banha, né? Vamos agora somente com o V40. Pra vocês verem a diferença. Deixa eu ver se tá filmando aqui legal. Tá? 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 Tchau. 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 Coloquei aqui. Coloque. Vamos tirar a pipa. Vamos olhar os resultados. Oxi, deu diferença assim, rapaz. Você tá doido. Vamos ver os resultados. Vamos lá. Vou ligar o flash aí pra facilitar pra nós. Certo? Então, pessoal, ó. Ali, vocês lembram que tava bem pior que aquilo, certo? Tava aquele negócio. Ah, Cristião. Ó. Ó como melhorou. Um dos é que melhorou em 65%. Aí você pega essa parte que tava lixado e melhorou em 65%. Você pega essa parte e pensa assim. Pô, lixado se melhorou em 65%. No original vai dar bom. Pois é. Geralmente dá bom. Ó lá, ó. E lembrando, tá? Isso aqui foi uma etapa, ó. Ó. Uma etapa. Beleza? E não tem holograma ali não, tá, bebê? A gente esqueceu. É, não tem. Não tem, não. Ó. E aí vamos pra aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a luz dali também. Ó. Aqui, ó. Vocês podem notar, ó. Que não melhorou. Não melhorou tanto quanto em cima. Tá vendo, ó? Ó. Ó lá. Eu vou subir aqui pra vocês verem, ó. Ó lá, ó. Aqui tava empichado. Aqui tinha muito, mas muito, galera. A gente olhava aqui, né? Ó, tava. Chega fazer um círculo aqui, ó. E aí, ó. Aqui, ó. Então, a gente consegue ver a diferença dali pra cá. E aqui, ó. Aqui tem holograma, ó. Ó o tanto de holograma aqui, tá vendo? A luz lá com o flash fazendo um tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ó. Aqui, ó. Aqui já não tá. Ó, do mesmo jeito, tá vendo? Ó. Ó a abertura do flash aqui. E olha a abertura do flash aqui. Eu acho que isso aqui que deve ser. Mas é fácil de remover, né? Mas, ó. A princípio, não tem. Depois eu vou conferir. Ó lá, ó. Uma etapinha. Deixa eu ver se isso aqui é holograma mesmo. Ou é produto, pessoal. Cadê? Cadê? Enfim, eu acho que tem um aqui. Mas isso aí não vem ao caso, né? Preciso provar pra ninguém que eu consegui remover isso, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas, ó. Olha a diferença, tá vendo? Resumindo, meu povo. É... Teve diferença, teve melhora. Vou trazer pra mim agora o aparelho. Teve diferença, teve melhora, certo? Notamos, né? Essa diferença que não foi pequena, foi grande, ok? E aí é simples. Se você faz uma mistura dessa com... Trabalhando em uma pintura original, você tem um resultado melhor, é inevitável, é fato, certo? E aí, você agora tem duas formas ainda de trabalhar, se você quer fazer com a massa e o V40 junto, ou iniciar na massa e concluir com o V40, certo? Por que eu tô trazendo esse vídeo, ó, Tona? Porque tem muita gente intimamente perguntando sobre isso. Então, nada mais justo do que eu trazer um vídeo mostrando, né? E outra coisa, falaram aí, a mascara é demais? Não, gente, pelo amor de Deus, galera. Vamos lá, né, pessoal? A proposta do produto não é entregar algo 100%. Mesmo que você consiga extrair dele um resultado muito bom. Mas ele não foi feito pra isso, entendeu? Então, ó, vamos ter consciência, vamos entender. Não vamos reclamar do que foi feito pra uma exata situação, reclamar que ele não resolve uma outra exata situação, né? Mas é isso aí, fiquem com Deus, eu espero ter ajudado vocês mais uma vez, tá? E lembrando, quer ser louco meu? Pode vir, você vai gostar. Ligue na descrição, tá? O suporte, ó, top. Abração, galera, fiquem com Deus, viu? E é nóis, né? Fui.